E aí danado, beleza? Como você tá aí? Seu amigo indiano, volto de novo em... Então galera, vídeo de Rose é pouco engraçado, mas você vai amar também Porque tantas coisas que você está fazendo todos os dias Mas você não sabendo que homem adora ver essas coisas Então se você gosta da minha vida, para que tá esperando Mais uma vez que eu falo, por favor, muita gente que assistindo minha vida Até um ano, mas poucas pessoas que estão me seguindo aqui Porque esse todo o tempo que eu gravei vídeo para você Acho que eu tenho 30 mil, 40 mil seguidores Mas eu ganhei só agora 11 mil, é muito pouco Estou olhando aqui no meu YouTube Que tem menos pessoas que estão me seguindo 40, 40% das pessoas que não me seguindo Mas assistindo vídeos Por favor, não fede isso Se você gosta das minhas... As coisas que eu estou falando para você Qualquer coisa que você assistiu, gostou Então, por favor, escreve Compartilha também Diga no comentário também Sua opinião Eu vou responder todas as suas perguntas Então galera Vitor de Rose é assim bem junica, bonita Cinco coisas que mulheres fazendo Mas homens adoram isso Cinco coisinhas que os homens fazem É que os homens gostam Mulher está fazendo, o homem está gostando Mas como assim? Como você vai saber que ele está gostando? Você tem que saber isso Porque isso é importante Tipo assim, se você acorda Manhã, você liga primeiro Mensagem sua que seja Para seu namorado indiano Para seu namorado estrangeiro Qualquer país que você tem Então, ele vai ficar chocado Nossa, todos os dias Quando você vai fazer essas coisas Ele vai ficar amando Vai gostar Nossa, meu amor Também mandou mensagem Primeiro Todos os dias Tipo assim, bom dia Uma frase que você vai mandar Ele vai gostar Então, a primeira coisa que eu estou falando Você tem que mandar mensagem Todos os dias para ele Bom dia Ou boa noite Antes de dormir Ou antes de acordar Porque você tem que Não esqueça o horário Qual país ele está vivendo Porque isso vai uma coisa Negativa para ele Significado isso Que você não está levando sério nada Você está só conversando Como amigo de distância Que a gente conversa Significa isso É que você está conversando Com outras pessoas também Se você está gostando Ele Você já aceitou Que é meu namorado Então, você tem que aprender A vida dele Tipo assim Qual é o país dele Qual é a religião dele Qual é o horário dele Isso três coisas Ele vai notar em você Se você vai falar Eu sei que agora É oito horas de manhã Meu amor, você acordou Agora você vai trabalhar Essas coisas Ele vai amar Tá certo? Isso é a primeira coisa Sobre isso Eu vou gravar mais um vídeo O que o homem indiano gosta Nem você Segunda coisa Você tem que liga Chamar o vídeo Para ele Acordar ele No manhã Ele vai amar Tipo assim Aí no seu país É madrugada Aqui vai Cinco horas de manhã Seis horas de manhã Assim o horário vai Então Se ele está dormindo Você tem que fazer o que? Tem que ligar para ele Um chamado vídeo Liga no áudio também Como você quiser Tem que acordar ele cedo Você vai ver Ele vai gostar Nunca vai bravo Nunca você vai atrapalhar com isso O homem gosta Que a mulher vai ligar Para ele Ele está esperando Tipo assim Um homem vai ligar para você Vai acordar amanhã Então você também vai gostar Nossa Ele me ligou Ele está procurando mim Ele está Querendo falar comigo Foi algum problema Que é esse horário Que ele ligou Então uma curiosidade Então é maravilhoso Liga Antes de acordar ele É muito bom O homem gosta Então Outra coisa Você tem que falar Com um pouco carinho Com ele Carinho Assim como que você conversa Com ele Então você pode usar frases Do português Tipo assim Amor Meu lindo Meu gato Meu bebê Essas coisas Que vocês falam Ele vai adorar Ouvir essas coisas Eu sei que você está dizendo Eu sei que ele está Também dizendo para você Mas Às vezes Ele não está sabendo O que é significado Você tem que explicar Ensina também um pouco Depois você tem que chamar Um carinho Quando ele vai saber Essas palavras Significado Então depois você vai ver Como que ele vai Amar você Então Depois coisa Tipo assim Ele tem uma Ele colocou vestido Eu tenho vestido Agora camisa A preto Então Qualquer camisa Vestido Ele colocou Tipo assim Vou falar sobre a camisa Que é branco Vermelho Amarelo Você tem que falar para ele Amor Você fica muito bonita Quando você colocar Camisa vermelho Branco Preto Verde Depois você vai ver Ele vai comprar Outro dia Essas camisas Vai mostrar para você Tá bom O homem gosta de ouvir Quando a mulher Fala sobre ele Que você fica bonita Assim Tudo jeito Que a pessoa fala Mas Fala com a mesma verdade Com um carinho Não vai Não tem que mostrar Assim Que você está falando Para conquistar ele Isso é outra coisa Tem que falar com carinho Amor Você fica muito bonita Essa camisa Dá uma expressão Depois Não Olha Não dá uma rezada Se você vai dar uma rezada Com essa Canvação Vai outra coisa Então Depois você pode falar Sobre o Bárbara dele Que ele tem Barba bonita Que ele cortou Barba Sem barba Como que você gosta Pode falar sobre isso Cortou o cabelo Você pode falar sobre isso Tem pulseira Pode falar sobre isso Tem tatuagem Sobre disso Ele é mais forte Tá masculino Tá malhando Então você pode falar Nossa amor O seu corpo tá muito lindo Tá forte Ai que Gostoso né Então Pode falar Assim também Ele vai amar Outras coisas Sobre o corpo dele Que ele tem uma cor É moreno Ou branco Tem boca bonita Pode falar Olhos bonitos Pode falar Qualquer coisa Você vai falar Sobre dessas partes Desse corpo dele Ele vai amar Ouvir você Ele vai Querendo mais Conhecer você Ele vai querendo Que você vai falar Mais essas coisas Pra ele Ele vai O coração Vai Até pertinho De você Vai Combinado Vai conectado Com o coração Entendendo Tem que falar Assim coisa Depois Tem que Pouco Ele sensual Também Importante Isso tudo Você falou Coisa de Uma Uma coisa Que eu falei O sai do corpo Agora Agora fala Pouco coisa sensual Que vai Os dois Vão junto Tipo assim Imaginação Não fala Mas dá uma coisa Imaginação Que ele vai Pensar Imagina Tipo assim Pode falar Amor Eu quero te beijar Quando eu vou Na Índia Se você vai Vem aqui No Brasil Então eu quero Ter um beijar Na sua boca Acredita Acredita Como vai Eu quero Te abraçar Eu quero Dormir Com você Eu quero Ficar Com você Você me Abraça Eu quero Dormir Eu quero Seu braço Eu quero dormir Na sua mão Eu quero chorar No seu colo Essas coisas De sensual Se você Vai falar Homem Vai amar Essas coisas Porque Significado O que? Você é uma mulher Mulher Está querendo Homem Você sabe Aí no meu país Isso é muito complicado Ele está Fica sofrendo Ainda Para uma mulher Para namorar Para encontrar Uma namorada Então se ele Descobriu você Então agora Ele está querendo Bastantes coisas Com você Amizade Relacionamento Namora Casamento Filho Tantas coisas Ele está querendo Mas não está combinando Isso outra coisa Mas tem que Pratica Nesse relacionamento Quando você tem Você vai ver Ele vai Amar você Mas não fez coisa Besteira Tem que parar Então Outra coisa Que eu falei Homem gosta Quando mulher Tem uma corpo Bonita Cuida Muito bem Não estou falando Que você é muito magra Muito gorda Que não gosta Depende da pessoa Muita pessoa gosta Mulher magra Muita pessoa gosta Mulher gorda Muita pessoa gosta Mulher normal Que você tem Então mais Mais de mais pessoas Vai gostar Mulher com pouco saúde Com corpo Beleza Bonita Todo mundo gosta Por isso Mulher que tem Muito mais Muito mais de idade Também mulher Fica malhando Para ficar Pouco Emagrecer Para vida Para saúde Muita coisa Importante Tem que malhar mesmo Não só para homem Para sua vida Também Mas homem Gosta Só isso Que estou Querendo dizer Então Isso é Uma coisa Duas Três Quatro Cinco Coisas Que eu já falei Acho que falei Mais coisas Mas mais uma coisa Você pode colocar O vermelho Batom aí na sua boca Quando você vai Conversar com um indiano Você vai ver Porque isso é uma Maquiagem de mulher Indiana Que o homem gosta Entendendo Você pode colocar Vestidos De indonismo Você não tem Eu sei Mas você pode Colocar Roupas Para esse Vermelho Que eles vão mais gostar Vermelho Branco Preto Essas cores Que os indianos Mais gostam Entendendo Você pode colocar Vestidos De pouco Indianas Pode Comprar Pode Procurar Na sua cidade Se não tem Fala para ele Que me manda Também Então Pode ser assim Também Você tem que colocar Depois ele vai Começar Imagina Nossa Ela fica bonita Com esse vestido Imagina Que se um dia Ela vai Minha esposa Imagina Ele vai Imagina Tudo é dentro De você Entendendo O homem Gosta de pensar O homem De cabeça É um pensamento Mulher também pensa Mas você pensa Mais rápido Do que eles Você viu O cara dele Passando bem rápido Nossa Que lindo Mas O homem Viu outras coisas Ele vê Sua cara Beleza Cores Pele Saúde Corpo Muita coisa Que ele está olhando Então Mas isso é outra coisa Isso que estou querendo dizer Cinco coisas Que o homem Está notando Mulheres Mas mulheres Não sabem Eles amam Mas você não sabe Agora você vai saber Que ele está amando Por isso Estou aqui com você Entendendo Acho que vai ajudar Tem que tentar Falar com seus namorados Depois me diga No comentário Por favor Escreve meu canal Se você não ainda escreveu Vai ajudar Sempre Minha vida Tá bom Obrigado Mais uma vez Novo vídeo Tchau Tchau